Uma das coisas mais interessantes do mundo Linux é ver como sistemas operacionais podem surgir com propostas diferentes e de onde você menos espera. Quem se lembra aí do Blancom, uma distribuição que eu fiz review há algum tempo atrás que a interface era construída toda em HTML5. Hoje a gente vai falar sobre o Xtern OS, um sistema operacional que parece ser tão interessante quanto. Já fazia um bom tempo que alguns inscritos pediam que eu falasse sobre o Xtern OS. Ele é um sistema operacional que usa o Ubuntu como base, mas que usa uma interface baseada em Node.js, que assim como o HTML5 lá do Blancom, é uma tecnologia normalmente utilizada em aplicações web, mas aqui eles fizeram um sistema operacional, ou melhor dizendo, a interface dele. Como tudo é impossível até que alguém vá lá e faça, o Xtern OS aplicou conceitos agressivos de design e criou uma experiência muito interessante e até mesmo futurista, você não achou? Como o desenvolvedor menciona lá no site, ele ainda é um projeto experimental, ainda está lançando os alfas e betas, essas são as primeiras versões. Não está nada lá muito utilizável ainda e o próprio desenvolvedor alerta isso várias vezes no site. Não existe até o momento nenhuma forma fácil de você instalar ele, não existe um instalador próprio, ele não usa o instalador do Ubuntu, pelo menos por enquanto. Então isso dificulta um pouco os testes, você pode testar em máquina virtual, por exemplo, mas no VirtualBox eu tive vários problemas dele não reconhecer a resolução da minha tela, o que complica um pouco. Então eu precisei instalar em um notebook, ou melhor, rodar via live pendrive em um notebook para poder ver ele melhor. A primeira coisa que você vai pensar ao iniciar o Xtern OS com certeza é, nossa, que bonito! Mas eu aposto para você que a segunda coisa que você vai pensar é, carai, quanto blur! Ok, vamos dizer que eles exageraram um pouco na dose. Parte do sucesso de distros como o Dipping repousa sob o uso de blur na interface, que deixa as coisas bem harmoniosas. Quando o recurso é bem aplicado, claro, assim como a Apple faz o Mac ou até mesmo o Dipping, o resultado fica bem bacana. Mas quando você passa um pouco do limite, do bom senso, bom, blur até no gestor de arquivos pode ser considerado um exagero. Ame-o ou deixe-o, né? Blur à parte, se você curte você vai achar bacana, se você não curte blur vai ser um inferno para você. Mas blur à parte, como eu disse, ele trouxe vários conceitos interessantes. É como se o Windows 10 casasse com o Dipping e você tivesse o Xtern OS. Essa barra inferior concentra um menu, que também é cheio de blur e te exibe as aplicações. Essa barra também possui um ícone para pesquisa por voz ou para você pesquisar digitando, que lembra a Cortana do Windows 10, mas que ainda não é funcional. Aliás, a maior parte das coisas ainda está incompleta. É bem fácil você perceber isso navegando pelos menus, onde ele mostra a opção, mas assim que você clica, ele já te mostra que aquela função ainda não está disponível. A barra inferior também agrupa os aplicativos e te dá indicadores de controle para volume, internet, dispositivos removíveis e algumas outras coisas comuns de qualquer sistema operacional. O sistema já vem com alguns aplicativos pré-instalados, como por exemplo, um gestor de arquivos, um navegador de internet, que é baseado no Chromium, inclusive, um reprodutor de áudio, um reprodutor de música e até uma central de aplicativos. Central essa que nos meus testes não funcionou para absolutamente nada, mas que segundo o site do External S, graças à forma com que ele funciona, deve ser simples criar aplicações para o sistema, da mesma forma com que se faz aplicações web. Não é que ele não seja compatível com aplicativos Linux, é que simplesmente eles não iriam ficar de acordo com a interface, acabando com toda a experiência, já que o ambiente não usa nem GTK e nem QT para construir o design da interface. Você pode até me chamar de nerd frustrado, mas eu não gostei da ideia de nem ter um terminal para poder fazer ajustes avançados no Ubuntu, que está por baixo de todo esse capô aí bonito, lustroso, cheio de blur. Então isso acaba limitando as coisas. Ok, essa aqui é uma nota breve que eu espero que eu não precise repetir no vídeo, a nota do Jonathan da edição. Na verdade, tem como usar o terminal do Ubuntu nele, você só precisa ir até aquela caixinha que fica ali embaixo, digitar gnome, underline terminal, underline exec e aí o terminal abre. A senha de root dele é externe, eu só descobri porque eu chutei, enfim. Com isso você consegue manipular o terminal e os repositórios da mesma forma que você faria no Ubuntu. Eu instalei o Gimp para fazer um pequeno teste, mas como você pode ver aí a experiência de uso, como eu já estava fazendo a suposição, não é tão boa quanto poderia ser. Perdendo todo aquele visual de transparências e não possuindo nem sequer um tema GTK um pouco mais decente. Então, é só para fazer essa ressalva. Continuamos agora. A área de trabalho também não é ativa, o que me parece estar se tornando uma tendência ultimamente. Se o external S é bonito, bom, eu acho que disso a gente não pode discordar. Talvez até um pouco exagerado em alguns conceitos. Mas acima de tudo, ele me parece mais um conceito de sistema operacional. Uma prova de que é possível criar uma interface amigável sem usar as tecnologias comuns para isso. Eu sei que muita gente até estava empolgada com esse sistema aí, mas a verdade é que no momento atual, ele não é nada utilizável. Nem para quem quer só navegar na internet, visto que você não vai conseguir instalar outros navegadores, o navegador que ele carrega é baseado no Chromium, mas é muito mais limitado. Como beleza por si só não põe a mesa, como diz o ditado, vamos ter que aguardar mais alguns anos, talvez, para ver como o projeto evolui. No entanto, iniciativas como o external S, por mais que não vinguem, trazem várias ideias de conceito de interface que outras distribuições podem se espelhar, e talvez até devessem se espelhar. A ideia de concentrar o painel de configurações e aplicativos no mesmo local é muito interessante. O design também é muito apelativo. Quem sabe usando esses elementos, outros projetos possam entregar coisas bem interessantes. O próprio Dipping seria um exemplo. Se você quiser dar uma olhada nesse projeto, baixar ISOs de testes, falar com quem desenvolve, talvez até patrocinar o projeto, se você realmente quer que ele vá para frente, eu vou colocar os links aqui na descrição. Lá no site, os desenvolvedores colocaram o link para o Patreon, se você quiser ajudar, então é só entrar em contato lá com eles. E é basicamente isso, é um sistema bem simples, chama muita atenção, enche os olhos, mas ele ainda não tem muitos recursos até para serem avaliados. Então, antes mesmo da gente pensar em desempenho, disponibilidade de aplicativos, ele tem que funcionar, ele tem que ter um instalador fácil para as pessoas instalarem. Então você entendeu que ele ainda não está pronto, mas é um projeto aí para você ficar de olho. Não esqueça de checar o link da Udemy, o nosso patrocinador que te oferece cursos de TI com descontos incríveis, e também a GearBest, onde você encontra produtos eletrônicos, hardwares e periféricos por ótimos preços. Graças aos cupons de desconto que você encontra no link na descrição do vídeo, você pode comprar eles por um valor ainda menor. E aí, o que você achou do External S? Curtiu, não curtiu, tem blur demais para você, ou é assim que você gostaria de ter um sistema operacional? Deixe sua opinião sobre ele aqui nos comentários, deixe sugestões para outros sistemas que eu posso fazer review aqui para vocês também. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um grande abraço, valeu e falou! Eu vou ficando por aqui, até a próxima, um grande abraço, valeu e falou!